Fala galera do Playstation Mil Grau, beleza? HTR aqui, estamos com mais um vídeo galera aqui de caçada aos games clássicos, a nossa série aqui no canal de caçadas então vamos lá, vamos começar aqui já chegou pra mim hoje, mais uma encomenda que eu tinha falado pra vocês daqueles jogos lá de Playstation 2 que eu comprei lá do Ebay, beleza? não foi nada taxado, chegou nessa caixinha aqui são 5 jogos galera, 5 jogos que eu vou mostrar pra vocês comprei do mesmo vendedor daquele dos primeiros vídeos vamos lá, mano, eu ganhei super barato em torno de 10 reais, 15 reais o que eu paguei mais caro foi 20 reais que foi o Davey McBride 3 beleza, vou mostrar um por um aqui pra vocês vamos lá, o primeiro aqui que a gente tem é o medalha de honra Frontline, né? vamos abrir aqui pra ver bem bacana também, esse jogo do Playstation 2 cara, como eu gostava de, como eu gosto de Rocket Power, né velho assisti demais esse aqui joguei pra caramba também Rocket Power, velho eu lembro que tinha um jogo do Playstation 1 também Rocket Power tem aqui, tem aqui beleza tem um manual, nossa, um manual parece uma revista, velho manual aqui bem bacana várias informações do jogo, colorido e tal e o padreiro tá entregando pão aí, tá fazendo um barulheiro desgraçado essa buzina com certeza vai aparecer no vídeo é, procura no Nemo 20 Nemo muito bacana também, as tartarugas louconas lá que dá caro no trans lá no no filme tá aqui, procura no Nemo tem HQ também manual aqui a gente tem o escorpião rei que ainda tem um preço aqui, né? 4 por 20 libras ou 8 libras somente o jogo lógico que eu não paguei isso, né galera? paguei bem mais barato eu não sei agora de cabeça mas, eu gastei bem pouco aqui nesses jogos foi cerca de 50 reais, 60 reais em todos depois eu vou dar uma olhada e aí eu confirmo pra vocês Rise of the Academy Scorpion Rei beleza, vamos abrir aqui pra ver se tá tudo certo beleza esse daqui vem só um encarte não tem manual esse aqui encartezinho aqui aqui o disco Scorpion King beleza encaixar aqui, beleza encaixado e o último é de uma série que eu gosto pra caramba que eu joguei muito que é o Dave McCry Dave McCry 3 cara, muito da hora Dave McCry eu quero os outros quero os primeiros aí pra completar a coleção vamos ver se eu consigo velho esse aqui tá até mais pesadinho o manual dele é bem completasso também velho manual, esse aqui não é colorido mas beleza aqui tem Capcom Releases sabe como é que é? vem um encarte com os lançamentos da Capcom vamos informando aqui vamos dar uma olhada isso aqui abre é, ele abre então aqui tá informando os lançamentos Resident Evil 4 Resident Evil Outbreak Clear 7 depois tem novo aqui Mr. Hunter Legend of Rome . David McCry 3 Capcom Fighting Beleza galera então é isso esse aqui é o jogo eu vou mostrar pra vocês aqui a mídia Aqui é o vídeo. Acabou. Beleza. Uns risquinhos ali, mas... Um lado aqui, que vai atrapalhar. Então é isso. Mais um vídeo aí, rapidão, mostrando pra vocês que a coleção tá aumentando. Deixa eu te dar espaço com o bolho aqui. Mais alguns jogos bem bacanas aqui. É. Canto Crescension 2. Beleza galera, tudo com manual certinho. Tudo completo. Por um preço bacana lá do EP. Então é isso galera. Até o próximo com mais um vídeo aí de Caçadas Games Clássicos. Valeu. Se gostou deixa o like, se inscreve no canal aí. E é nóis. Falou.